Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar várias ideias de convites criativos para vocês poderem se inspirar e reproduzir para a festa de vocês. Espero que vocês gostem e não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Também comenta aqui embaixo, quais são os vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.